Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Chama na bota, beleza? Em nome da loja Promoções e Avidores E o parceiro do Serra Preta, anota a placa pra baixo E cinco da manhã, o dia amanhecer Na pistada tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo o que ela não vai atender Tô na vaquejada, mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei E cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista da trem, cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo o que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Chama na vaquejada RR Casa de Cárdias, a melhor do Brasil Pague a dona Cléo, macho podre Meu lugar preferido Quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cléo Meu lugar preferido Quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o caba... Puxa, M10 Chama na bota, bebê Tu já viu, macho, velho? Aí pro cabaré fiado Pague a dona Cléo, vá Milhão da semana Briguei com a mulher Peguei minha moto e fui parando o cabaré Sem dinheiro no bolso Pediu uma cerveja Minha rapariga era minha sobremesa A dona me deu um maculeiro Tomou meus braços e Eu tinha um pega de emprestado com o vizinho Uh, 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 meu lugar preferido Quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Cléo Meu lugar preferido Eu vou sem limite Meu lugar preferido é o brega de alaí Meu lugar preferido Eu me sinto no céu Meu lugar preferido é o cabarelo da Cléo Meu lugar preferido E eu vou sem limite Meu lugar preferido é o rega de alaí Show! Pagador da Cléo, machucou, show! Em nome da loja promoções e habitantes Meu parceiro do Serra Preta Anota a placa, papá Final de semana Eu briguei com mulher Peguei minha moto e fui parar no cabaré Sem dinheiro no bolso E de uma cerveja E a rapariga era minha sobremesa A dona me deu um maculejo E tomou meus asozinhos Eu tinha pegado e emprestado com o vizinho Uh, uh, uh Meu lugar preferido Eu me sinto no céu Meu lugar preferido é o cabarelo da Cléo Meu lugar preferido E eu sou sem limite Meu lugar preferido é o rega de alaí Uh, uh Meu lugar preferido Eu me sinto no céu Meu lugar preferido é o cabarelo da Cléo Meu lugar preferido E eu sou sem limite Meu lugar preferido é o rega de alaí Show! Quando eu tô em Sergipe Eu vou pro cabarelo da Cléo Mas quando eu tô em Ferro de Santana Meu bolso certo é o prega de alaí Estouro! Estouro! Morte a alaí Caminhãozinho raivador Meu parceiro Jardim Paredão F-250 Bahia Com o escoço Mas cansei E o fim de nós dois depois de um ano um pouco Show! Cê vem me buscar Só mando o toito Não sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sem compromisso A todo um quarto de bem É igual dois positivos Era alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Puxa-me 10! Mure no pleno Pra bater no paledão e no seu coração Eu beijou a sopeira de aliança no bolas Ninguém me contou e eu me enrolei até o pescoço Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava do lado eu tô pegado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano um pouco Chama bebê Cê vem me buscar Só mando o toito Não sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro A hora que dá É sem compromisso Amor num quarto de bem É igual dois positivos Era alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Chama na porta bebê Puxa-me 10! Em nome da loja Promoções e Aventões É de suas contas Lançando os clientes A partir de hoje Você não sabe mais Esse pole e deixe Tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida A partir de hoje Você não anda mais No seu fixe pra ninguém Puxa-me 10! Oh gatariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Você não vai viver Oh gatariga Oh gatariga Eu vou casar com você E nesse cabaré E nesse cabaré aqui Você não vai viver Puxa-me 10! Chama, chama, chama na porta bebê Ilumina o brega Pra bater no paredão E no seu coração Pede suas contas Lançando os clientes A partir de hoje Você não sabe mais Esse pole e deixe Tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem A partir de hoje Você não anda mais No seu fixe pra ninguém Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Tá aqui Você não vai viver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Tá aqui Você não vai viver Chama na porta bebê Meu parceiro Chiquinho de Pirá Matheus Esporte Nutri Série X Chama na porta bebê Chama na porta bebê E pra mim que pra mim já deu E foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu Foi ele falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto para responder Tudo que quer chorar Se eu enjoei Perdeu a graça Se eu deixei de chamar Dois e falou Você chegou ao seu destino Chama na porta bebê E não me faltam forças pra descer O carro entrar naquela casa O que me diz amor Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas acabei sem roupa Beijando no amor Agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que eu ia voltar Não sei onde isso vai parar Pois não dou conta de parar Puxa o videte Acione o paredão Tem ele com a edição Eu tô passando de novo Eu tenho o gigante do vale Vai com o esforço do jor E não me faltam forças pra descer O carro entrar naquela casa O que me diz amor Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas acabei sem roupa Beijando no amor Agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que eu ia voltar Não sei onde isso vai parar Pois não dou conta de parar Chama na bota, bebê Chama na bota, bebê Chama na bota, bebê Murilo brega Pra bater no paredão E o seu coração Eu te prometi, meu amor Você não acreditou Nas leis da vida Na boleia Eu vou te prometi Casamento Você não aceitou E deu pra eu fazer o esforço Pra mim, amor Foi assim, amor E já imaginou Nossa mansão Dentro do caminhão O fundo arqueado E meu Deus na proteção Depois da zero hora Só hora sucessar O paredão ligado Eu sou chafé da modernidade Já pensou Nossa mansão Dentro do caminhão O fundo arqueado E meu Deus na proteção Depois da zero hora Só hora sucessar O paredão ligado Eu sou chafé da modernidade Chama na porta, bebê Murilo brega Pra bater no seu coração E no seu paredão Show Eu te prometi, meu amor Você não acreditou Nas leis da vida Na boleia Eu vou te prometi Casamento Você não aceitou E deu pra eu fazer o esforço Pra mim, amor Amor Foi assim, amor Já imaginou Nossa mansão Dentro do caminhão O fundo arqueado E meu Deus na proteção Depois da zero hora Só hora sucessar O paredão ligado Eu sou chafé da modernidade Já pensou Nossa mansão Dentro do caminhão O fundo arqueado E meu Deus na proteção Depois da zero hora Só hora sucessar O paredão ligado Eu sou chafé da modernidade Chama na porta, bebê Alô galera do vapor Chama na porta, bebê Cuidou A série é cheia de peregras Essa é pra todos os cachaceiros E todos os cornos do Brasil Chama na porta, bebê Difícil demais De amar assim Em ótimo em Deus Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Puxa em dez Eu morro de saudade Quando você some Há uma vontade De gritar seu nome Fazer uma loucura O ouvir o sessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Sem você ficar de mesa Minha vida Ao perto dos meus olhos Vive um coração Chama, bebê E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu som é você E eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Chama na porta, bebê Esse é o TBT Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro nem prata Sei que eu te amo Sei que eu te amo de paz Mas dois só sejam É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo de paz Eu só sei dizer Te amo, te amo Estou escrevo Estou escrevendo essa carta Estou escrevendo essa carta E quando você E quando você ler Eu vou estar bem longe Não entonte o tão covarde Mas não quis te ver chorar Mas meu amigo São coisas que acontecem Deu um beijo pros meninos Pois eu não vou mais voltar E como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinho eu não vou mais E como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinho eu não vou mais Show! Eu sei é muito tarde Não é hora pra chegar Sei que estava esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo cedo Eu saí do meu trabalho E num bar e não passei Eu pedi uma cerveja Junto à mesa Me sentei Quando vi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu É que hoje eu conheci Um amigo cedo Eu ouvi toda a conversa Nem pensando que jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar E não adianta sofrer Você sabe muito bem Que falava de você Eu vou embora agora é tarde E a razão por que Você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo cedo É, já tá ficando chato É, já tá ficando chato É, já tá ficando chato Aí só de saco doce Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E tô nesse caminho Sei de cor Se eu não me engano agora Vai me deixar só O segundo é cê não me atender E o terceiro é sem arrepender Sei que dói vindo esse em você E deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando olhava E deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogado a chave por E vai sentar aqui do meu lado E deixa eu te olhar E deixa eu te olhar Sentir o teu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir tua voz Dez minutos do seu Me fala de voz Senta aqui do meu lado Leva essa herança Leva essa herança Que ficou em mim Não quero esperança E desse último pedido Eu quero Dez minutos passando Dez minutos já me basta Eu vou me concordar Eu vou me concordar Murilo Brancão Pra bater no paredão No seu coração Espaço de beleza Vai na santiago Beleza e bem-estar A você vai encontrar Vem de todos os campeões E o parceiro VG O achou transforme Show Você Será que é certo Que cê tá fazendo Tocando amor Pra viver de momentos Será que você Não tá enxergando Eu te damei Que cê tá vacilando Você podia Agora tá na rua Deixando as bocas E ficando no ar Mas o problema É quem pensar na gente E quando você Vai seguindo em frente Cuidado Vai amor Que eu te supero Cuidado Vai amor Que eu te esqueço Eu sei Que eu tenho vários defeitos Mas será que você Tá pronta Pra perder esse sujeito Cuidado Vai amor Que eu te supero Cuidado Vai amor Que eu te esqueço Eu sei Que você tem vários defeitos Mas será que você Tá pronta Pra perder esse sujeito Você podia Agora tá na rua Deixando bocas E ficando no ar Mas o problema É que pensar na gente Vem quando você Tá seguindo em frente E cuidado Vai amor Que eu te supero Cuidado Vai amor Que eu te esqueço Eu sei Que eu tenho vários defeitos Mas será que você Tá pronta Pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor, que eu te sucesso Cuidado, vai amor, que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários efeitos Mas será que você tá pronta Pra perder esse sujeito? É show! Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração A estrada da vida dentro do meu caminhão Porta do chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas você vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar a volta Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Estou botando ponta Estou botando ponta Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Estou botando gaia Estou botando gás Estou chegando cedo em casa e a mulher Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta A mulher diz que eu tô na farra Estou botando gaia Eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Porta do chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas você vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Estou chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Estou botando ponta Estou botando ponta Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Estou botando gaia Estou botando gaia Estou chegando cedo em casa e a mulher Estou botando ponta Estou botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Chama na bota, bebê Chama no Bregão, em nome da loja promoções e habitos Meu amiga senhorita Nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa o que já passou O que importa é saber pra onde vou Meu amiga senhorita Eu tenho quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tua palhaça, no canto da serra Será nossa, amigo Traz o que é seu e vem correr Demorar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de louco Tem uma vara, é mim que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Será que já me esqueceu Será que já me esqueceu E me esqueceu E me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Puxa e me desce Liga pra mim aonde está Liga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Puxa e me desce Meu grande amor Meu grande amor Dessa triste solidão Meu grande amor Dessa triste solidão Com a razão Nessa triste solidão Show! Pra tomar cachaça Curtir com emoção Vim se embriagar e sofrer Curtir o Murilo Bregal Chama a vermelha Meu parceiro Caio Sor Queigo Paredão Vinícius Pancadão Vintinho do CD Estourou! Eu não damei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao pé Sem sentimentos Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir do chão Você vai e volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrubar Evita a saudade Que você vai passar Vem vá Vem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrubar Evita a saudade Que você vai passar Vem vá Vem vá Você vai me agradecer Quando essa raiva Eu não damei a hora Pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao pé Sem sentimentos Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir do chão Você vai e volta Choca, baixinho e desce E você arrumou a mala E desarrubar Evita a saudade Que você vai passar Vem vá Vem vá Vem vá Vem vá Vem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrubar Evita a saudade Que você vai passar Vem vá Vem vá Você vai me agradecer Quando essa raiva Vai passar Chama na mata, bebê Puxa mais um me desce Hoje eu vou me embriagar Murilo Bregão Chama na mata, bebê Pra bater no paredão E no seu coração Avaquejado, abandonado O que me restou Foi um hábito E uma saudade Meu coração Abandonado Tá surrado Amarrado Nessa malandrada Saudade do teu Abraço Do teu cheiro E da cama Abagoçada Só te peço Uma só coisa Visualiza Essa mensagem E responda Vamos matar Saudade De baixo Do edredo Que eu morro Do seu batom E a noite inteira A gente faz Um ar condicionado Ligado No talo Pedido Pro vaqueiro A pegada É bruta Se tem saudade Vamos matar Saudade De baixo Do edredo Que eu morro Do seu batom E a noite inteira A gente faz Um ar condicionado Ligado No talo Pedido Pro vaqueiro A pegada É bruta Se tem saudade Chama na volta Bebê Meu parceiro Cleo Trapiá O homem na caneta De hora Chama na volta Parceiro Concerra Preta Aquejado Abandonado Que ninguém Só foi Um hábito E uma saudade Meu coração Abandonado Tá surrado Amarrado Nessa malandragem Saudade Do teu Abraço Do teu cheiro Da cama Pra moçada Só te peço Mais uma coisa Visualiza Essa mensagem Responda Vamos matar Saudade De baixo Do edredo Que eu morro Do seu batom E a noite inteira A gente faz Um ar condicionado Ligado No talo Pedido Pro vaqueiro A pegada Luta Se tem saudade Vamos matar Saudade De baixo Do edredo Que eu morro Do seu batom E a noite inteira A gente faz Um ar condicionado Ligado No talo Pedido Pro vaqueiro A pegada Bruta Feio Que tem saudade Chama na bota E no brega Sua parede E todos se juntando Agora Comprando as coisas Com o dão E geladeiro Na cama Que eu comprei Na OLX Tô feliz Agora 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 ficou bom Fazer amor No meu Poxão da horta Bom Agora Negócio bom Agora Agora Ficou bom Fazer amor No meu Poxão da horta Bom Negócio bom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Mesmo assim Me chamou Pra alugar o barrão Passamos a noite toda Fazendo amor Naquele Só tinha Lama Duas Parede Vamos se juntando Agora Vamos comprando as coisas O dão Em geladeira E a cama Que eu comprei Não é lixo Tô feliz Agora Ficou bom Agora Ficou bom Fazer amor No meu Poxão da horta Bom Agora Ficou bom Agora Ficou bom Fazer amor No meu Poxão da horta Bom Negócio bom Chama na voz CBB Eu sou do time dos fiéis Não me chamem pra modéis Pra que eu vou querer Eu ando Nota seis Se a minha é dez Toma cuidada aí Seus que traí E uma hora a casa cair Eu já perdi o meu em uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Eu vou perder meu friquitinho de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Eu vou perder meu friquitinho de ouro Deixar ela voar Pra cama de outro Se é louco Chama na voz Eu sou do time dos fiéis Não me chamem pra modéis Não me chamem pra modéis Pra que eu vou querer Eu ando Nota seis Se a minha é dez Toma cuidada aí Seus que traí E uma hora a casa cair Eu já perdi o meu em uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco Se é louco Se é louco Eu vou perder meu friquitinho de ouro Trocar o certo pelo duvidoso Se é louco Se é louco Se é louco Eu vou perder meu friquitinho de ouro Deixar ela voar Pra cama de outro Se é louco Chama na voz E o parceiro Pedro Guichão Da lenda Fiorino Carreta RG Paredão Chão Paredão Tropa Gê-lidinho Paredão RG 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tem outra pessoa, é melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado e nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado por essa paixão Eu não sei o que devo fazer, estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama, se ainda me quer Se sente algum desejo por mim, se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Música Música Minha álcool em você Minha álcool, preto maraca, minha álcool, preto mar Minha álcool, minha álcool, minha álcool Qualquer coisa que contenha álcool pode minar Eu não bebo a velha truca, cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser cego Eu sou um viciado em álcool, eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar É que a rainha da favela chegou dando esse colacho Ganhou meu coração, me tomou de assalto E de salto num baile, ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro Com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pam, pam, pam Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Com seu corpão de mola A ciência de dar revoada Os amigos comentando dessa vez Você casa, de casa pro baile É assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema É lindo o seu rebolado Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Ozei no seu rebolado Com essa aí vou casar Aê, aê, DJ Kaique é pepe Respeita, porque peitar não tem fombo É que a rainha da favela Chegou dando esse colacho Ganhou meu coração Me tomou de assalto E de salto no baile Ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro Com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa Na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pam, pam, pam Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Respeita, pina, rebola com seu corpão de mola Com seu corpão de mola A ciência de dar revoada Os amigos comentando Dessa vez cê casa De casa pro baile É assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema É lindo o seu rebolado Minha rainha suprema Malanda para o baile